Então, Esther enviou esta resposta a Mardukil. Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã, e jujuai e orai por mim. Não comais nem bebais por três dias, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas moças também assim jujuaremos. Depois disso, irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. E, por isso, e, por isso, e, por isso, e, por isso,